Acesse o ambiente financeiro através do endereço financeiro.dataeduc.com.br Utilize seu usuário e senha para fazer o login. Acesse a guia Movimentação e a opção Faturas a Receber. Utilize a caixa de pesquisa e os filtros necessários para encontrar a fatura desejada. Clique na caixa de seleção à esquerda da fatura e clique no botão Enviar por e-mail. Prontinho! O boleto foi enviado para o e-mail cadastrado.